Fala pessoal, professor Evaldo Rodrigues na área mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso de legislação do SUS, aonde? Aonde? No seu, ó, alfa concursos, isso mesmo. E olha só, vamos sim dar continuidade ao nosso penúltimo bloco, isso mesmo, penúltimo bloco sobre o decreto 7.508 que regulamenta a lei do SUS, a lei 8080, meu povo amado. E olha, se você não lembra, aula passada, bloco passado, começamos a tratar da articulação interfederativa, beleza? E esse bloco vamos dar continuidade à articulação interfederativa. Então olha, já pega o seu material, pega o seu lápis, pega o seu caderno, pega as suas coisas todas, calcem os seus protetores bucais, porque nós vamos começar. Simbora, vem comigo aqui, olha só. A aula passada, falamos do artigo 30, vocês lembram disso? Esse slidezinho estava na aula passada, tá? Falamos da CIT, da CIB e da Secretaria Estadual. Tranquilo? Também falamos que as comissões intergestores, os gestores públicos de saúde podem ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e pelo Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde. Isso aqui, eu tô passando rápido, porque isso aqui foi o que a gente viu no bloco passado, tá? Se você perdeu, vai lá e assiste, tranquilo? A ideia é essa aqui, o negócio aqui é ligeiro mesmo, o sistema é ligeiro. Tranquilo? E olha, a partir de agora a gente vai dar continuidade a esse estudo e eu já vou começar falando do artigo 32. E o artigo 32, ele fala assim, olha, as comissões intergestores pactuarão. Aí ele vai dizer, então, o que é pactuado pelas comissões intergestores. Mais uma vez, é um rolzinho, tá? Eu vou ter ali cinco, vamos dizer assim, diretrizes que serão pactuadas pelas comissões intergestores e eu quero que você fique muito ligado nisso. Até porque ele tá falando em comissões intergestores geral. Ele não tá falando se é tripartite, se é bipartite, se é regional. Ele tá falando em âmbito geral. E logo em seguida, num parágrafo único, ele vai dizer as competências exclusivas da CIT, da comissão intergestores tripartite. Então veja que ele fala no âmbito geral e depois ele fala de uma competência exclusiva da CIT. O que é que vai acontecer aqui? a sua prova vai misturar. Vai dizer que a competência exclusiva da CIT, uma coisa que é geral pra todo mundo, ou uma coisa que é geral de todo mundo, ele vai botar, não é? Uma coisa que é da CIT, exclusiva da CIT, ele vai botar como geral de todo mundo. Então fica ligado, não pode fazer essa mistureba. É decoreba puro, mas eu tenho certeza que você sobrevive, mestre, tá? Você consegue sobreviver. Eu tenho fé em você, eu tenho fé em você. Eu acredito em você, meu querido aluno. Você mora no meu coração, tá bom? Então vamos embora. Vem comigo. Artigo 32 na sua tela. E ele diz o seguinte, olha. As comissões intergestores pactuarão. Aí ele já manda, né? Olha, ela vai pactuar o quê? Pactuarão. Vai pactuar o quê? Primeiro, aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, ou substanciada nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. Isso é muito importante, meu povo. Isso é muito importante. É como se, de uma certa forma, ele já estivesse dizendo assim, olha, as comissões intergestores como um todo, elas servem, num primeiro momento, pra quê? Pra operarem, pactuarem, né? De uma certa forma ali, acordarem, melhor dizendo, tá? Sobre aspectos operacionais, como vai ficar ali a operacionalização da coisa, como é que vai ficar o repasse de recursos financeiros, e como é que vai ficar a questão administrativa entre os entes federativos. Tranquilo? Então, uma primeira competência disso, porque muita gente fica pensando, né? Pra que serve isso, essas comissões? Primeiro, pra deixar claro como fica a parte operacional, como fica a parte financeira, e como fica a parte administrativa. Beleza? Mas não é só isso não. Vamos lá, tem mais quatro. Aí ela continua. Diretrizes gerais sobre regiões de saúde. Então, vai tratar também, sobre as diretrizes gerais, sobre regiões de saúde. Integração de limites geográficos, referência e contrarreferência, e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos. Isso não é bonito? Isso é maravilhoso, além de mais. Então, cuidado. Também entra as diretrizes gerais sobre as regiões de saúde. Beleza? Tranquilo, meu povo? E só pra lembrar, regiões de saúde é aquilo. Vou pela milésima vez. Regiões de saúde é uma região geográfica, formada por municípios limítrofes, ou seja, municípios vizinhos, que tem como finalidade o quê? Justamente isso. Fazer o planejamento, a organização e as ações, né? E a execução das ações de saúde. Tranquilo? Então volta. Olha só. Três. Diretrizes, e no âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, já que a gente não tem comissão intergestor municipal, né? Veja que ele não tá falando do município. Ele fala nacional, estadual, regional e interestadual. A respeito de quê? Da organização das redes de atenção à saúde. Quando eu falo de redes de atenção à saúde, lembra? Região da saúde é aquela região formada por municípios vizinhos. Dentro dessa região de saúde, eu tenho as redes de atenção à saúde, que é justamente aquela integralização, né? A integralidade do atendimento, o atendimento de A a Zinco, dentro das regiões de saúde. Principalmente no tocante à região institucional e a integração das ações e serviços dos entes federativos. 4. Vai falar também, vai pactuar também, melhor dizendo, sobre as responsabilidades dos entes federativos. Na rede de atenção à saúde, ou seja, nessa integralidade do atendimento. Nesse atendimento do começo ao fim, eu quero saber a responsabilidade de cada um. Quem faz a porta de entrada, quem pega ali o momento mais complexo dessa atenção à saúde. Então, isso tudo eu quero ver, eu quero deixar claras as responsabilidades. De acordo com seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro. Estabelecendo as responsabilidades individuais e solidárias, tá? Solidárias, pessoal, é todo mundo junto. É aquilo que responde todo mundo. É diferente de subsidiária. Subsidiária é aquilo que só responde quando esgotados os recursos de outro. Então, pra deixar bem claro, pai e mãe respondem solidariamente. Tanto faz um ou outro ou os dois. Agora, subsidiariamente, responde vovó. Vovó e vovô só respondem quando papai e mamãe não têm ou estão esgotados os recursos dele. Então, solidária, vai todo mundo no bolo. Subsidiária tem que cobrar primeiro do responsável primário. Quando ele não estiver ou não estiver mais presente, enfim, não tiver mais como. Seja por uma questão logística, uma questão financeira. Aí você vai cobrar do responsável subsidiário. Tranquilo? Beleza? Volta. E, por fim, referências das regiões interestaduais e interestaduais e interestaduais. Tá vendo? Bonitinho. Foi só se enrolando aqui com os R's. Intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência. Então, muito cuidado, meu povo. Quando eu falo aqui do que as comissões vão tratar, do que elas vão pactuar, beleza? Eu tenho coisas muito específicas. Elas vão falar de aspectos operacionais, financeiros e administrativos. Elas vão traçar diretrizes gerais para as regiões de saúde. Dentro dessas regiões de saúde, a gente tem as redes de atenção, que é o atendimento integral. Ela vai traçar diretrizes também para a organização dessa rede de atenção à saúde, desse atendimento integral. Traçou as diretrizes, vamos traçar também o quê? As responsabilidades de cada um dos entes nessa rede de atenção à saúde, nesse atendimento integral. E, por fim, vamos trabalhar em cima das referências nas regiões intraestaduais e interestaduais. Tranquilo? A partir de agora, a gente vai ver as competências exclusivas da comissão intergestora e tripartite. Não pode confundir com as regras gerais que acabamos de ver. Tranquilo? Aqui eu estou falando de uma competência exclusiva da CITI. Beleza? Então, vem comigo. Olha só o que diz a lei. É decoreba, não tem o que falar, mas tem que decorar, né? Tem que decorar. Ele vem dizendo o seguinte. Sarão competências exclusivas, competência exclusiva da CITI, comissão intergestora e tripartite, a pactuação. Um, das diretrizes gerais, vamos pegar aqui a canetinha, das diretrizes gerais para a composição da RINACES. Lembra da RINACES? Lembra? Lembra? Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Então, está aqui. Estou falando de uma relação de ações e serviços, tá? Voltado para a saúde. Dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região de saúde, em razão do compartilhamento da gestão. Também entra. E, por fim, as diretrizes nacionais do financiamento e das questões operacionais das regiões de saúde, situadas aonde? Em fronteiras com outros países, respeitadas, em todos os casos, as normas que regem as relações internacionais. Beleza, meu povo? Então, como eu falei aqui, tem que ter cuidado. Não vai misturar regra geral com regra específica. Não vai misturar aquilo que é para todo mundo, em âmbito nacional, estadual, municipal, distrital, com aquilo que é só em âmbito nacional. Ou seja, a Comissão Intergestora Estripartite está vinculada ao Ministério da Saúde e pega ali União, Estados e Municípios. Tranquilo, meu povo? Beleza? Deu para entender isso de boa? Então, beleza. Olha só. A partir de agora, a gente vai falar de uma coisa maravilhosa. A gente vai falar do contrato organizativo de ação e saúde. Nós vimos esse conceito lá atrás, no primeiro bloco desse decreto. E agora a gente vai rever ele e entender um pouco mais como é que funciona essa questão do contrato. Beleza? Então, vem comigo. Vamos lá. Vamos perder tempo não, que tem muita coisa para ver ainda. E aí ele diz o seguinte, olha. Vamos lá. O acordo de colaboração entre entes federativos, para quê? Para a organização da Rede Interfederativa de Atenção à Saúde, beleza? Será firmado por meio de um contrato, não é acordo, não é convênio, é contrato organizativo de ação pública de saúde. Meu povo amado, pelo amor de diálogos, eu não estou falando de convênio, eu não estou falando de acordo, beleza? Eu não estou falando de consócio, eu estou falando de contrato. Contrato, beleza? Então, resumindo, eu vou pegar os entes da Federação União, Estados, Município e DF, eles vão sentar e vão fazer um contrato. Um contrato sobre o quê? Sobre a organização da rede interfederativa, como é que vai ficar a organização da rede entre as federações, beleza? Entre os estados, por exemplo. Tranquilo, beleza? Mas é contrato. Cuidado com isso. 34. O objeto do contrato, que é justamente isso que a gente está falando, do contrato organizativo de ação pública de saúde, é a organização pessoal, beleza? E a integração das ações e do serviço de saúde sob a responsabilidade dos entes federativos, ou seja, eles têm que se organizarem. Eles têm que trabalharem juntos, eles têm que ter essa ideia de organização, de trabalho, de cooperação em uma região de saúde, com a finalidade de garantir a integridade da assistência aos usuários, né? Então, traduzindo, com a finalidade de atingir a rede de atenção à saúde. Tranquilo, meu povo? Tranquilo, né? E aí vem um parágrafo único. Aí o parágrafo único vem e diz o seguinte. O contrato organizativo de ação pública de saúde resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na rede de atenção à saúde. Olha que lindo. Tendo como fundamento as pactuações estabelecidas aonde? Na CIT. Comissão intergestores tripartite. Então, mais uma vez, olha só, tem que deixar claro. Quando eu falo no contrato, e é contrato, não é acordo, convênio, não é consórcio, tá? No contrato organizativo, eu tô falando em que União vai se juntar com os estados, por exemplo, e vai se juntar com os municípios, enfim. Os entes federativos vão sentar, vão fazer um acordo pra organizar e também ali, de uma certa forma, integrar as ações e serviços de saúde sobre a responsabilidade de cada um. De uma certa forma, um ajudar o outro, um colaborar com o outro na prestação do serviço de saúde. Essa é a ideia. Beleza, meu povo? Muito cuidado com isso. Tranquilo? E vamos continuar. Olha só o que eu tenho no 35. Vem comigo. Eu tenho o seguinte. O contrato organizativo de ação pública de saúde definirá as responsabilidades individuais. Então, nesse contrato, eu vou dizer o que cada ente deve fazer. Olha, União, tu vai ficar com essa responsabilidade. Estado, tu vai ficar com essa, tá? As responsabilidades individuais, mas também as responsabilidades solidárias, aquilo que todo mundo tem que fazer. Beleza? Duzentos federativos com relações às ações e serviços de saúde. Também vai ter indicadores e as metas de saúde. Os critérios de avaliação de desempenho. Os recursos financeiros que serão disponibilizados. A forma de controle e fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. Beleza? Muito cuidado, principalmente com isso aqui, pessoal. Responsabilidades individuais e solidárias. O contrato, ele tem como finalidade primordial tratar as responsabilidades de cada um. Beleza? Tranquilo? Cada um dos entes da federação. Aí vem o parágrafo primeiro. Aí o parágrafo primeiro vem e diz o seguinte. Olha só. O Ministério da Saúde definirá os indicadores nacionais. Porque aqui ele não falou, olha, nós temos que ter indicadores e metas de saúde. Aí aqui ele está dizendo, olha, no âmbito nacional, quem vai definir os indicadores é quem? O Ministério da Saúde. Beleza? A partir de diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde. Então só precisa saber que no âmbito nacional, quem vai indicar, quem vai estabelecer os indicadores é o Ministério da Saúde. Tranquilo? Tranquilo demais, né? Tranquilo como grilo. Parágrafo segundo. O desempenho auferido a partir dos indicadores, ou seja, o que foi realizado a partir desses indicadores nacionais de garantia de acesso, servirá como parâmetro para avaliação do desempenho da prestação das ações e dos serviços definidos no contrato organizativo de ação pública de saúde. Em todas as regiões de saúde, considerando as especificidades municipais, regionais e estaduais. Aí alguém pode estar se perguntando, oxe, professor, agora eu viajei. Agora eu não entendi nada. Meu povo amado, é simples. Eu vou ter ali indicadores. E o que é que o indicador faz? Indica. Né? Essa é a ideia. O indicador está indicando o que aqui? Ele está indicando aqui as ações e serviços de saúde, o acesso às ações e serviços de saúde. Ele está dizendo, olha, está trazendo ali uma ideia de como essas ações foram prestadas. É isso aí. Tanto é que para ter uma noção do desempenho de cada um dos entes, para saber se cada um dos entes está cumprindo com a sua responsabilidade, se cada um dos entes está cumprindo compactuado no contrato organizativo de ação pública de saúde, eu vou usar esses indicadores para saber se eles estão fazendo a coisa certa. Para saber, inclusive, se eles estão fazendo alguma coisa. Essa é a ideia. Por isso que ele diz, olha, esses indicadores vão servir de parâmetro para o desempenho das ações e serviços de saúde. Ou seja, para saber se cada um está cumprindo com sua responsabilidade e, de fato, desempenhando os papéis que devem desempenhar dentro das ações e serviços públicos de saúde. Tranquilo, meu povo? Deu para entender isso aí? Ficou legal? Ficou legal? Tranquilo? Então, a partir de agora, a nossa legislação, ela diz como é que vai ser feito esse decreto. Não como é que vai ser feito esse decreto em âmbito geral, mas, assim, a formalidade do decreto. O que é que deve constar no decreto, tá? Como é que deve ser a forma desse decreto? Tudo isso a gente vai ver a partir de agora no artigo 36. Vamos comigo? Estão cansados? Fique cansado não, mano. Fique cansado não. Fique feliz. Está estudando, está aprendendo e vai mudar de vida. Eu sei que é uma aposta, vai mudar de vida. Então, vem-se embora. Vem comigo. 36. Olha o que o 36 estabelece. Olha como é bonito o 36, meu povo amado. O 36 estabelece o seguinte. Cadê a minha... Aqui. O contrato organizativo de ação pública de saúde conterá as seguintes disposições essenciais. Então, a gente é quase como dizer assim, olha, são cláusulas necessárias no contrato organizativo de ação pública de saúde, tá? É aquelas cláusulas que, de fato, devem ter no contrato. É obrigatório ter no contrato. Beleza? Tranquilo? E aí a decoreba não tem o que falar. Olha só. Tem que ter a identificação das necessidades de saúdes locais e regionais. Não tem o que falar. Então, tem que ter a identificação das necessidades de saúde locais e regionais. Tem que ter, pessoal, tá? Dois. Oferta de ações e serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito regional. Então, tem que estar nesse contrato. Por exemplo, como é que vai ficar as ações de saúde e de vigilância? Quem vai ofertar? Como vai ofertar? Não é? Como vai ficar também a promoção, proteção e recuperação da saúde? Quem vai fazer isso e como vai fazer isso no âmbito regional e interregional? Três. Vem e diz o seguinte. Olha, é uma disposição essencial, ou seja, tem que constar dos contratos, a responsabilidades assumidas pelos entes federativos perante a população no processo de regionalização, as quais serão estabelecidas de forma individualizada, de acordo com o perfil, a organização e a capacidade da prestação das ações e do serviço de cada ente federativo da região de saúde. Aqui, a gente, só lembrando, a gente tem a questão aqui, por exemplo, do mínimo existencial e da reserva do possível. Lembra disso, né? A gente, quando ele fala aqui, olha, olhando aqui para as condições de cada um dos entes, eu estou dizendo, olha, o Estado só faz o que dá para fazer. Aqui eu tenho reserva do possível, mas ele tem que fazer pelo menos o mínimo. Então, eu tenho o mínimo existencial, onde o direito de um começa, acaba o de outro. Tranquilo? Beleza? Então, aqui, tem que constar nesses contratos também as responsabilidades assumidas. Beleza, meu povo? E, por fim, né, para finalizar aqui, para finalizar não, desculpa, para finalizar esse slide, mas tem um próximo ainda, são nove disposições essenciais, tá? Para finalizar esse slidezinho, nós temos o 4, que diz o seguinte. Opa, volta. Deve conter também indicadores e metas de saúde. Então, pessoal, cuidado, tá? Tem que ter identificação das necessidades de saúde locais e regionais, a oferta das ações e serviços de vigilância e saúde, como também a promoção, proteção e recuperação da saúde, em âmbito regional e interregional. As responsabilidades assumidas pelos entes federativos, isso tudo tem que estar de forma individualizada, beleza? Para cada ente da região de saúde e os indicadores e metas de saúde. Mas aí continua. Eu ainda tenho aí, ó, 5, 6, 7, 8 e 9. Tem mais 5 para a nossa conta. O que é que deve conter também? Deve conter também, no nosso último slidezinho, isso mesmo, que é fechando a conta, quer ver? Isso, ó, fechando a conta. Nosso último slide, calma, pessoal, tá acabando. As estratégias... Opa, volta. Open. As estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde. Então tem que constar também as estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde. Seis. Os critérios de avaliação dos resultados. Tem que ter também critérios para avaliação dos resultados. e forma de monitoramento permanente, beleza? Critérios de avaliação dos resultados e forma de avaliação, né, de monitoramento, desculpe, permanente. Depois, nós ainda temos o 7, que diz o seguinte. A adequação das ações. Isso mesmo. A adequação das ações e também dos serviços dos entes federativos em relação às atualizações realizadas pela Renasces, tá? Aqui, cabe um comentáriozinho, olha só. A gente já viu que a Renasces é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. E a gente viu que a cada dois anos, ela vai ter que ser atualizada. Então eu posso ter ações novas, eu posso ter ali diretrizes novas, beleza? Tranquilo. O que é que ele tá querendo dizer aqui? Que, olha, eu tenho que me adequar, não é? Tem que haver uma adequação aí, nesse contrato organizativo de ação pública de saúde, ele vai ter que se adequar às atualizações que são feitas a cada dois anos nessa relação de ação, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Então esse contrato, ele vai, de certa forma, ter que se atualizar, a atualização das relações. Tranquilo? Deu pra entender isso? Beleza? Então vamos pro oitavo. Olha o que diz o oitavo. O oitavo vem e diz o seguinte. Investimentos na rede de serviços e as respectivas responsabilidades. Então eu tenho investimentos nas redes de serviços e as respectivas responsabilidades. E por fim, a última coisa que obrigatoriamente deve estar nesse contrato são os recursos financeiros. Já acharam por fim o mais importante, o dinheiro, né, meu povo amado? Os recursos financeiros que serão disponibilizados por cada um dos pátícipes para a sua execução. Então, tecnicamente, tem que deixar no contrato. Volta aqui pra mim. Tem que estar no contrato estabelecido quanto cada um vai arcar. Por exemplo, se é um contrato firmado entre União, Estados e Municípios, tem que dizer quanto a União entra, quanto de dinheiro os Estados entram e quanto de dinheiro o município entra. Essa é a ideia. Por isso que ele diz recursos financeiros que serão disponibilizados por cada um dos participantes para a sua execução, para a execução do contrato. Para pôr o contrato em prática, tem que ter dinheiro para montar estrutura, para montar ação. E aí, nesse contrato, eu tenho que deixar o dinheiro, o investimento de cada um dos entes. Beleza? Parágrafo único para a gente finalizar. Ele diz o seguinte, olha. O Ministério da Saúde poderá instituir formas de incentivo. Olha que bonito. ao cumprimento das metas de saúde e a melhoria das ações e serviços de saúde. Olha que coisa boa. Faz um contrato. Olha que coisa interessante. O cara faz um contrato. O cara assina. O cara faz um pacto. O cara deixa estabelecido. Ou seja, ele tem a obrigação de cumprir. Mas, além dessa obrigação natural, primária de cumprir, ainda há possibilidade do Ministério da Saúde dizer assim, olha, eu vou lhe incentivar. Se você cumprir com determinada meta, se você cumprir com determinada ação, eu vou lhe oferecer isso. Ou seja, ela pode estabelecer incentivos para o cumprimento disso. Olha que é uma mãe, né? É uma mãe, pai, irmão. É tudo junto, não é verdade, pessoal? E é isso, pessoal. Por aqui, a gente para por hoje. Mas, por incrível que pareça, próxima aula ainda vamos continuar. Exatamente, próxima aula ainda vamos continuar. Falamos do contrato. Então, começamos a falar dos contratos organizativos de ação pública de saúde nesse bloco. E próximo bloco, a gente vai falar do artigo 37, 38, 39, 40, 41. E aí vamos para disposições finais no artigo 42, 3 e 4. E finalizamos o curso do nosso decreto 7.508. Tranquilo, meu povo? Beleza? Então é isso. Por hoje é só. Um beijo. Um sorriso. E até a próxima, meu povo amado.